Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e repercutindo ainda esse empate de ontem entre esporte e atleta goianiense que na minha visão, é muito importante deixar claro, matematicamente depende de resultados o esporte mas na minha visão, o esporte não consegue mais esse acesso para a primeira divisão esse ano na minha visão, o esporte esgotou todas as possibilidades ontem porque eu acho muito improvável que o esporte vença o Vitória fora de casa é impossível, não é impossível, é futebol, mas eu acho muito improvável que isso aconteça e a vitória contra o Sampaio Correia sim, mas aí eu acho que se não vencer o Vitória que eu acho que não vai acontecer, já vai estar dado ali o fracasso porque ele vence o Sampaio Correia, iria ali para 63 pontos e não garantiria esse acesso não conseguiria ir para a primeira divisão mas o Cássio Zirpoli, ele fez um comentário, cara, e reflete muito a situação do Anderson Moreira hoje como técnico do esporte, que nem ele mesmo acredita mais nesse acesso ele falou, e eu vou colocar para vocês verem o que o Cássio Zirpoli falou fica tranquilo que o vídeo é sem corte só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like dá essa moral para a gente que a gente está trazendo conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações tudo, tudo, tudo do futebol nordestino, até quando a gente está com uma alergia danada, mas a gente não deixa de trazer então dá essa moral para a gente e se você quiser fazer a tua fezinha, as tuas apostas esportivas Pixbet é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado e o melhor de tudo, você tem o campo interativo para te ajudar a ser mais assertivo vai dar a probabilidade, por exemplo, o esporte que não ganha para ninguém então ele já dá a probabilidade que o esporte não ganha para ninguém então você já tem uma chance maior de acertar as brincadeiras à parte, o link está na descrição clica no link, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e utiliza uma grana ali que você já ia usar para um lazer, tá bom? corre agora e faz logo o teu cadastro na Pixbet, tá bom? o link está na descrição e sem perder tempo, eu vou colocar o vídeo aqui do Cassio Zirpoli onde ele fala que nem o próprio técnico do esporte acredita mais no leão e depois eu vou voltar para explicar, dá uma olhada aí e Wagner novamente entrou até, no primeiro lance dele inclusive ele deu uma raspada de cabeça, deixou Edinho mas Edinho simplesmente um dos piores em campo errou basicamente tudo que tentou dominou mal, decisão errada, posicionamento errado enfim, me entrou, tentou, lutou e tal mas tinha uma limitação porque o problema era exatamente, tecnicamente agora falando não daquele pronunciamento horroroso mas tecnicamente é ser um jogador que contribuiu boa parte da companhia depois teve uma queda muito acentuada mas havia outras peças que poderiam ajudar ou no mínimo havia, tinha muita lacuna para ser preenchida e não coube, a direção acabou não atacando esses problemas simplesmente se abraçou porque é que eu trouxe essa frase em Caruso a frase exata, a aspa exata porque eu acho que se abraçou no elenco se fechou o elenco, o que tem aqui dá o que tem aqui basta o grupo está muito unido o grupo se adora, são amigos tipo, Caruso, como ficou claro permanece no escopo que ele é um amigo não sou eu que estou dizendo não é a aspa que diz isso então era um grupo de amigos e tal onde a questão técnica acabou sendo subjugada acabou sendo ignorada acabou sendo afastada e essas lacunas elas causaram um estrago muito grande e eu digo isso aqui como eu estava falando antes de começar a parte do que vira podcast na água suja estava na água suja que de repente daqui a duas semanas acontece o imponderável como o próprio Ederson Muller falou na coletiva e o esporte sobe não vai vir ninguém que é o que tu falou que ele ia subir veja só nesse momento você está no controle nem o treinador acredita nem o treinador acredita se tiver uma reviravolta porque como ele mesmo disse é futebol seria reviravolta outros times tropeçaram feio por aí o esporte conseguiu uma vitória improvável diante do líder do campeonato o pior ainda nem ganha do vitória ainda assim tem uma combinação muito mais favorável que sairia muito mais do controle ainda se sobe sem vencer no vitória aí meu amigo é uma matemática maluca tipo nem ganha do líder ainda assim sobe isso tudo seria fora do controle ninguém ia querer crescer com um negócio desse e é o que a gente até falava na época do título e a direção nunca tinha entendido que na hora que não estava parecendo que se subisse daquele jeito bastaria a torcida falou o campeonato inteiro que não bastaria porque da forma como o esporte parecia ter chegado para a segunda divisão era um time para estar competindo de uma forma brigando pelo título de fato nesse momento inclusive matematicamente já não pode mais porque é só para deixar bem claro o esporte tem 60 só para deixar o esporte já não pode mais ser campeão porque ele tem 6 pontos a mente com o vitória se ganhar as duas o vitória não ganhar o esporte matematicamente o esporte já não pode ser campeão já para o título o acesso está quase lá mas só para deixar claro que o título já não existe mais e a direção sempre tratou isso como algo menor algo menor não algo menor até que porque faltava um pouco de tesão assim porque a galera não entendeu perdeu a Copa do Nordeste briga por outra coisa se miram em um objetivo maior mas no fim das contas acaba não sendo coincidência é bem bizarro mas ao mesmo tempo não é uma não não é uma coincidência mas como o trabalho não foi tão diferente assim acaba tendo um resultado muito semelhante supondo que o esporte não consiga o acesso são dois anos seguidos sendo vice da Copa do Nordeste ainda que com o destorno vice da Copa do Nordeste do 22 o time estava mal e depois cresce na segunda divisão que era mais difícil e agora o time está mais ajustado mas em termos de resultados vice da Copa do Nordeste e na Série B nessa ficou no G4 durante mais tempo a outra não porque era muito mais pesada mas perde o acesso na reta final num jogo em casa contra o Vasco a chance do acesso basicamente melhor dizendo faz um a zero e toma um gol aos 48 por falta de goleiro e dessa vez a falta de goleiro custou até o jogo de hoje é um 0 a 0 onde na verdade faltou ataque o time finalizou 16 vezes só 5 vezes na barra assim e as peças foram saindo foram caídas de produção a reposição não foi acontecendo o treinador simplesmente não mudava a a forma de jogar é por isso que eu digo que ele não tentou tudo não tentou tudo não ele tentou tudo 3 volantes hoje uma vez quando deu certo com 3 zagueiros nunca mais tentou como vocês viram cara quando você está numa coletiva de imprensa com o Anderson uma coletiva com o Anderson técnico do esporte que você escuta ele falar eu estou tentando de tudo a gente está tentando de tudo a gente mudou isso isso aqui no outro isso aqui no outro cara a gente vê que nem ele mesmo de fato mais acredita sabe porque ele meio que vai colocando sabe e vai dando uns argumentos que não fazem o menor sentido ontem na coletiva o Daniel Leal um abraço inclusive um dos melhores jornalistas aqui de Pernambuco trabalhar na rádio Itatiaia ele fez um questionamento né que o que faz acreditar que esse time vai conseguir subir já que nos últimos 14 jogos ele só conseguiu 3 vitórias 3 vitórias aí o Anderson perguntou e quantas derrotas a gente teve como se ele achasse bonito sabe só ter 3 derrotas então assim realmente faz acreditar que nem ele mesmo acredita mais na palavra dele a palavra do Anderson Moreira ela não não impacta nem ele mesmo sabe a gente vê que é um uma uma ele tem um um semblante já abatido na coletiva sabe esperando uma pergunta pra meio que dar uma retruncada sabe no jornalista com ignorância às vezes sendo áspero várias vezes inclusive até eu fiz uma pergunta uma pergunta não né porque assim ele não responde né então eu fiz até um questionamento falando ó faz o seguinte então o que você poderia falar pra torcida do esporte manda uma uma mensagem motivacional porque os caras vieram apoiaram e não receberam nada em troca aí ele fez eu perguntei ele já assim ó como que ah não tem o que falar a torcida fez esse trabalho dela e nem responde sabe então assim nem ele mesmo mais acredita nesse acesso então realmente é uma coisa que tá muito complicada sábado tem às 5 horas da tarde vitória esporte né futebol as coisas podem acontecer pode mas teria teria que ser um milagre cara que o esporte não fez o ano inteiro sabe e teria ainda que ter uma combinação grande de resultados já nessa rodada que nem acabou começou ontem na realidade né com o esporte jogando e com o Vila Nova que goleou Londrina por 4 a 1 mas vamos aguardar quero ver tua opinião deixa aqui nos comentários o que você acha você acha que o esporte sobe ainda acha que não sobe deixa aqui nos comentários e é claro qualquer outra informação eu volto trago tudo na íntegra lembrando o link completo do NE45 podcast tá na descrição pra você assistir com calma tá bom um abraço fiquem com Deus até a próxima tchau 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 tchau